As pessoas que trabalham com vendas querem uma cultura digital tanto quanto o marketing é digital, o desenvolvimento é digital. Falaram, poxa, por que eu que trabalho com vendas... Eu estou, eventualmente, numa startup. Pô, a cultura é digital. Pô, do dev é esperado um tal entrega, do marketing é esperado tal entrega. E eu sou cobrado por fazer 200 ligações por dia? Isso não é cultura digital. Eu acho que tem uma questão. A pandemia, ela contribuiu para isso. E eu acho que a Humper estava bem posicionada para isso, que é um fator cultura. Sim. Antes da pandemia, se falava menos em ambientes abusivos, microgerenciamento. Era uma coisa que estava ali, mas, eventualmente, a gente não queria ver. Esses assuntos, essas pausas, burnout, essas coisas, elas vieram mais à tona da pandemia, até porque, lógico, a atmosfera ficou mais estressante e tudo mais. Mas é inegável que o cuidado com gestão, com cultura, ficou muito maior. Por N fatores. Tanto porque a pandemia trouxe vibrações diferentes para a humanidade, de forma geral, quanto pela globalização do talento. Então, a gente tinha aquele negócio de... Para a pessoa mudar de emprego, às vezes ela tinha que mudar o filho dela de colégio, ela tinha que mudar toda a logística dela. E aí, às vezes, ela ficava intolerável. Com a pandemia, todo mundo trabalhando na remota, todo mundo trabalhando. E aí, o fator cultura, que sempre foi tido como importante, mas talvez virou um negócio importante. E a Humper, desde cedo, a gente se importou em falar sobre a cultura de vendas e falar que não foi na pandemia que a gente começou. A gente começou a construir esse posicionamento que a vendas não é telemarketing, vendas não é dom. Em algum momento, nas nossas andanças de mercado, depois de alguns anos e ter atendido alguns milhares de clientes, ficou muito claro se as eras de vendas, já teve a era do dom. Depois da era do dom, teve a era da linha de produção. Todo mercado passa pelo modelo fabril. Para tirar o dom e ser muito dependente de uma única pessoa talentosa, o que eu faço? Eu ponho o processo em tudo. E, eventualmente, as empresas começaram a ficar parecendo com call center. Quem estava escalando vendas estava contratando ali 30, 40, 50 pessoas, contratando gente fazendo loucuras e tal, no ambiente bagunçado e tal. Você fala, não, peraí, a gente já vinha questionando essas coisas. E acho que, nesse aspecto, a pandemia impulsionou. Porque as pessoas que trabalham com vendas querem uma cultura digital, tanto quanto marketing é digital, desenvolvimento é digital. Fala, poxa, por que eu que trabalho com vendas? Eu estou, eventualmente, em uma startup. A cultura é digital, mas do deve é esperado um tal entrega, do marketing é esperado um tal entrega. E eu só cobrar para fazer 200 ligações por dia? Isso não é cultura digital. Então, assim, ter se importado com essas coisas, ter criado comunicações legítimas, não era só um posicionamento de mercado, é também um posicionamento de mercado. Mas a gente se posicionou, e eu acho que, nesse aspecto, a gente soube se posicionar, com toda a humildade aqui, melhor do que outras empresas que estavam tentando capturar a mesma oportunidade. Eu acho que a galera colocou muita energia na parte da ciência. Então, assim, venda é métrica, venda é processo, sabe, um negócio muito cartesiano, e não dá para desconsiderar que, assim, não é que venda é dom, mas o fator humano em venda conta muito. Venda tem uma vibração, venda tem um negócio de paixão. Pô, hoje é dia 31 de mar, é o último dia de mês, é o último dia de quarta. Exato. As áreas de vendas, um dia como hoje, estão bombando, estão vibrando. Estão vibrando, exatamente. Hoje é um dia que a ciência, ela deixa de existir, é go horse, é pancadaria. Exatamente. Então, assim, existem outros componentes que a gente não negligencia o processo, a gente é um peso de tecnologia. Claro. O processo, a ciência, o dado, é tudo importante. Mas o fator humano em venda é muito importante. Eu acho que ter levantado essa bandeira desde cedo foi uma coisa que jogou a favor, mas eu acho que a gente já estava legítimos nisso, né? A gente não dançou conforme a música que estava sendo tocada e acho que isso fez muita diferença. Bacana, muito bom.